O senhor conhece o meu nome ou eu preciso soletrar? Eu imaginei uma comédia sobre o Rio de Janeiro. É um filme que conta a história de um Rio de Janeiro que a gente sabe que existe, mas que se recusa a reconhecer que existe. Como o Giovanni Improta, existem aí pelo menos centenas de milhares de pessoas. E é sobre essa gente que o filme fala e é dessa gente que ele fala. Eu não sou criminoso. Eu sou contraventor. É uma história de um bicheiro extremamente carioca, com todas aquelas características de um bicheiro carioca. E que de repente ele resolve querer entrar para a alta sociedade. E só faz gafo, só comete gafo. Calma, vocês calma. Todo mundo aqui já foi capa de jornal. Como traficante de Rinsdol. Giovanni, você vai ter que explicar essa cagada. Agora não adianta. A cagada está feita. Não, essa pode ser limpa. Pode ser limpa. Eu já tomei todas as providências necessárias, porque eu sei que esse é um assunto de extrema gravidez. Quando eu acabei de fazer a novela do Giovanni, eu descobri que era uma personagem que tinha uma vida maior do que aquela vida contada na novela. Aí eu resolvi pedir ao Aguinaldo os direitos da personagem. A gente tinha acabado de produzir O Mora Amor do Mundo. O filho do Cacá, que era protagonizado pelo Wilker. E ele veio com esse projeto para o Cacá dirigir. Então, vai lá, faz o roteiro. E a filha do Wilker, a Mariana, tinha feito uma super pesquisa sobre o universo bicheiro. E daí veio a ideia da gente ver seu Cacá. Na realidade, eu disse, bom, por que não ser ouviu quem que eu dirijo, né? Mas e essas dores, assim, começam para o lado de cá, depois vem para o lado de cá, depois se vira para o outro lado. Essa dor não tem nada a ver com os seus rins. Isso pode ser, no máximo, uma flatulência. É grave. Eu estou com flatulência. Flatulência? Então, como é que eu fui pegar essa coisa? Você já teve essa doença? Já? Eu flatulo o dia inteiro. Relaxa que passa. Eu acho que há um defeito em nosso cinema, que é o de achar que, primeiro, somos todos protagonistas. Segundo, os papéis menores não precisam de atores para defendê-los. Portanto, todo o elenco de 62 personagens do filme foi escolhido a partir da necessidade de ter nesse personagem, nesse momento, um ator muito bom para defender a personagem. Para de falar estrangeiro, que isso aqui ainda é Brasil, babaca. Roteirizar um filme, que teve o meu pai como ator e como diretor, ao mesmo tempo, isso tem várias facilidades pela intimidade que existe com ele. E, ao mesmo tempo, tem todos os desafios, claro. No caso do Giovanni, muito do que é diálogo do Giovanni foi improvisado por mim. Quer dizer, se for uma sugestão que eu dei para a Mariana, não se preocupe com a linguagem da personagem, porque no calor dos acontecimentos, algumas coisas vão me acontecer. Tem uma característica do meu pai que eu acho que ele leva para tudo, para todo o trabalho. Ele fez igual comigo, como ele faz com a equipe toda. Ele realmente dá muita liberdade de criação para todo mundo. Estou confiando em você. Atuar e dirigir não foi confuso. Foi fácil pelo seguinte, porque eu não acredito que a gente deva entrar num set de filmagem sem ter ensaiado o bastante o suficiente. Tem uma brincadeirinha que eu ouvi do Cacá, inclusive, a respeito do Fellini, que eles perguntavam para ele assim, Mestre, o sonho improvisa muito, ele falava assim, claro, depois de muito ensaiar. Filme, ele assim, é uma comédia, mas ele tem vários gêneros também. Ele é um filme que tem suspense, que tem mistério, que tem a parte policial, tem drama familiar também, do Giovanni. Quebra, quebra, quebra! Eu acho que não tem mais filme mais carioca do que esse, entendeu? É um filme que transmite um estado de alegria, um estado de relaxamento, de descontração. Ô, 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 coisa, tira o cabacinho do meu suco, eu detesto cabaço da minha boca. Sim, senhor, sim, senhor. Fazer cinema é contar histórias. Se você tem uma boa história, você tem um bom filme. Antes de mais nada, antes dele ser um drama ou uma comédia, o importante é você emocionar as pessoas, seja através do riso, através do choro. E esse filme tem esses ingredientes todos. Eu tenho muito orgulho de ter participado da produção desse filme. Primeiro porque eu vi que ele é um grande cineasta, um grande cinéfono, uma pessoa que conhece cinema como poucos cineastres conhecem. Segundo porque é um grande amigo que me dá muito prazer em poder ter participado do projeto dele. Então é sério porque ele fez um grande filme, né? Como é que foi me acontecer uma coisa dessas, matarem esse sujeito logo hoje? É a lei de Smurfs. Eu queria convidar você a assistir Giovanni em Prota, um belíssimo filme, no qual eu estou magnífico. Deu? Genial. Fenomenal. Tchau, 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 tchau.